Música A programação da reitoria itinerante em Sousa começou com uma visita da comitiva pela unidade São Gonçalo, na zona rural da cidade. O reitor Nicásio Lopes, acompanhado de gestores locais, foram apresentados aos novos equipamentos adquiridos pelo IFPB para o hospital veterinário. É o caso do raio-x portátil, um dos poucos encontrados no Nordeste para o ensino público. De passagem pela sala de cirurgias, a equipe acompanhou também parte de um procedimento feito em um animal. Estudantes do curso de medicina veterinária recebiam orientações de professores. O reitor ainda passou pelo Centro de Convivência do curso de Educação Física, onde conheceu espaços para atividades e laboratórios. Um dos momentos mais esperados da reitoria itinerante foi o debate de propostas com estudantes e servidores. Pela manhã, no auditório em São Gonçalo, aconteceu o encontro com os alunos. As discussões se concentraram em questões como melhoria na infraestrutura de prédios, salas de aula e laboratórios, prestação de serviços administrativos e na assistência estudantil. Dentre as demandas do curso, uma das principais que a gente observou foi a implementação dos laboratórios, que já foram construídos no novo bloco, só que até então estavam desativados. Então, juntamente com o diretor, já havia tido uma conversa e agora com o reitor ficou, vamos dizer, 50% mais certo a ativação desses laboratórios para que o mais rápido possível possa se começar a trabalhar neles. Pela tarde, auditório também cheio na unidade-sede. Dessa vez, a reunião foi com os servidores. Professores e técnicos administrativos se revezaram com questionamentos e propostas. Falaram de rever o processo de seleção dos estudantes para os cursos técnicos, da demora no andamento de editais, de carga horária e de algumas diretrizes de ensino que precisam ser alteradas. E ouviram os encaminhamentos dos gestores. A comunidade demonstrou um alto grau de sintonia, de identidade com a instituição, querendo o melhor com a instituição, apontando sugestões, demonstrando preocupação. Então, eu, enquanto reitor, me sinto muito contemplado ao captar essas atitudes, essas posturas que se traduzem num processo de identificação dos nossos quadros com a instituição. No encontro, já foi anunciado o atendimento de algumas demandas do campus, como o envio de uma máquina de xerox e verba extra para o hospital veterinário. Nicásio ainda prometeu estudar a viabilidade da contratação ou nomeação de novos servidores. Fundamental a atividade da reitora itinerante no campus, como aqui e em outros lugares também que tem acontecido, que a gente avalia, é que a forma de transparência, de compromisso, de discussão coletiva, de discutir os problemas, buscar soluções, apontar soluções e apenas não só a crítica, pela crítica, sabe, Cleber? Então, é o seguinte, é mais um marco na administração, na gestão do professor Cícero Nicásio, que realmente está ganhando corpo e a gente já pode dizer que é uma realidade. É uma realidade para os campos, para nós, enquanto gestor, eu digo isso, porque não tem coisa melhor você estar com a sua comunidade, discutindo seus problemas, lógico, enaltecendo aquilo que é necessário enaltecer, mas buscando realmente uma visão crítica com a perspectiva de melhoria. Legenda Adriana Zanotto